A Sexta-feira Santa também foi marcada na cidade pelo Sermão da Montanha, tudo em nome da fé cristã. Para os evangélicos, a Sexta-feira da Semana Santa é um dia comum, sem rituais para rememorar a morte de Jesus. Mas há 21 anos consecutivos em Governador Valadares, os evangélicos se reúnem no feriado da Sexta-feira da Paixão para o Sermão da Montanha. É um momento de congratulação, de comunhão, de paz, de unidade, de elevarmos o nosso pensamento até Deus. A gente acaba alcançando, levando a igreja para fora, para a rua, através da música e uma data muito especial que sexta-feira, o dia que o Senhor deu a sua prova de amor, entregando sua vida na cruz. Jonas Vilar com o sertanejo gospel foi uma das atrações que passaram pelo palco, montado na Avenida Minas Gerais. Então, refira em mim E eu passarei